Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões de pessoas morrem por ano por causa de doenças cardiovasculares ligadas ao colesterol. Pois é, e para tirar dúvidas sobre como reduzir o colesterol, que alimentos evitar, a gente vai falar agora com a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde, boa tarde a todos. Quando o assunto é colesterol, bate aquela dúvida, não tem jeito, né? Afinal, o que a gente pode consumir? Ovo pode? Margarina é pior ou melhor que manteiga? E carne vermelha ajuda a piorar os níveis de colesterol? Eu estou aqui com o Dr. Hélio Castelo, que é cardiologista e vai ajudar a responder essas questões. Boa tarde, Dr. Hélio. Pode consumir ovo, carne vermelha? Quem já tem colesterol, isso é prejudicial? Veja bem, quem já tem colesterol alto tem que reduzir algumas coisas. Então, não é absolutamente proibido você comer ovo, não é absolutamente proibido você comer carne vermelha. O que a gente pede é que a carne vermelha seja, sempre que possível, substituída pela carne branca, que seria o frango ou o peixe. Quando consumir a carne vermelha, que não seja uma carne vermelha gorda, retire a gordura exposta e preferencialmente que ela não seja frita, seja grelhada ao invés de frita, que acaba tendo muito óleo. Em relação ao ovo, já houve o tempo que ele foi um grande vilão. Hoje a gente até pode consumir ovo, mas o grande problema é que muitas vezes consome o ovo frito também. E aí você tem muito óleo. Então, tomar esses cuidados e não abusar, no máximo, um ovo por dia, não mais que isso. E é possível controlar esse colesterol só à base de uma alimentação saudável? Em alguns casos, sim. Quando o nível de colesterol não é muito alto e a pessoa tem outros fatores, por exemplo, ela é obesa, então a gente faz um trabalho de reeducação alimentar, atividade física, para tentar fazer perder peso e ver se isso a gente consegue controlar. Quando os níveis de colesterol são muito altos e os outros fatores não estão muito envolvidos, não tem muito sobrepeso, a alimentação não é tão abusiva, etc., a gente não consegue só com a alimentação. Então, a gente tem que entrar com a medicação. Mas lembrar que não pode se automedicar. A pessoa tem que passar no médico antes. Ok, muito obrigada, doutor. Lembrando que é sempre bom estar com os exames em dia. Eu já fiz o meu, está tudo certo. E você, Aldo, como está a saúde com você? E vai dar briga lá em casa porque eu estou atrasado, viu, Filipe? E vai dar briga lá em casa com os meus shake-ups.